Pra fazer rap não tem curso caro Agostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Som, som, rapazinha, tá? Hoje em si pega todo o bagulho Vamos nessa aqui Dez vezes que o rival não teve chance Foi mau barulho, o ar profissional tá gritando Porque tá um paludo cão Fé em Deus, no final eu digo pra poder passar Entendeu? A visão de que eu achei de bagulho aqui, pá Mas agora não precisa não Agora eu preciso mais de ar-condicionado do que você escutar negócio Fala Paz Terceiro, ele que falou do prêmio Depois que você Ele é meu último ano Eu respeito ao beat Depois do primeiro ano Eu minha vida é sem limite Sua vida é sem limite Eu tô contra o sistema Você não tem limite Esse que é o seu problema Já falaram do prêmio Aqui nessa batida Eu grito Acabei com a sua vida Não me leva mal Esse cara vem pra tirar Não sabe o que fazer Sua resposta é só gritar Minha resposta é gritar Porque eu sou o gritador E na minha quebrada Basta eu sou rimador Ele reclamou do ar Não sou compositor Até porque o Edelwell É muito inovador Lógico, só que o ar do prêmio É o bagulho do cara fez o que pode Se calar pra você Vira o bigode Não quero Detroit Não quero Detroit Por isso que agora é o mando do rap Amassando cachorro Caramelo no boom-bap Sabe meu boidão? Aqui você se amarra Eu mato esse cuzão Usando barra sobre barra Esse dia eu não tinha o que fazer não Jota não é possível O Marano não conseguiu jogar na rala Tá ligado? Vocês é famoso Mas desforçado Ficar na mídia Nós na memória Vocês fazem story A gente faz história Ouvindo essa rima Eu lembrei dessa batida Eu roubei 30 mil Essa é a minha vida bandida Sem neurose meu mano Esse é um arrepio É a nossa diferença Postura de individual Eu continuo com o meu trio Ué Eu também tô com o meu trio Tô olhando pra você E não é um desafio Individual e trio Coneguinho de moji Porque além de campeão Vou sair MVP Tá vendo? Tava pensando no individual Tu não é o melhor A nossa diferença Pode olhar que aqui Nós somos um só Eu não quero pensamento individual Deixa de ser vacilão Chama é o cérebro Zuluzo é o músculo Eu sou o coração Olha Acabou o coração Porque a sua força Depende do Zuluzão Eles também ganham Quando eu solto a minha voz Eu lembrei do Emicida Tudo que nós tem é nós Agora ele pensa no coletivo Mas MVP é individual Vou te falando, meu mano Esse argumento é escroto Quando tu precisou Tu gritou Agora estende a mão para os outros Ah Estenda a mão e dou um abraço Se sentem representados Pelo que eu faço Por isso Que a gente hoje vai ganhar de novo Sempre que os pretos vencer Todos os pretos está no topo Oh 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 Eu dei mais festa Mas eu vou profando Que ele me laboratório E toquei Até porque eu vou fazer E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu Jack não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi a E de você, e eu perdi pra ela Seu verso é pior, agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O Jack tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo como é que hoje eu sou sagaz A EMC de suporte, ninguém te suporta mais Caralho, eu não entendo, eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem, pois é o que tolero Três Maria no meu time, Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai, não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Ah, que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o couro Cala a sua boca e colhe o choro Mas quando ele fala essa pita de tampar o logo na marca Aqui é ele que perde a linha Porque eu não tenho uma marca com meu nome Mas um dia pode ter certeza que eu vou criar a minha Cê conquistou a sua mano, sabe se tão entendendo Que cê tá representando em cima do palco E essa vaga tinha várias mina querendo Eu sei que você tá representando Só que eu reconheço a sua trajetória Mas aí mina, eu também sofri pra caralho Seu sofrimento não desmerece a minha história Eu entendo que você tem sua trajetória Mas isso não é uma competição de quem na vida sofreu mais Quando ele fala de outras mina Honestamente, não entra na minha mente Tem seis mina numa chave de mais de 32 Não é o suficiente, pô Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas de Manaia tão importantes Me fala, por que cê tirou a devizinha do seu trio? A devizinha não tava no meu trio Ela que escolheu o trio dela Não precisa ir as três mina juntas Porque tá cheio de mina Caralho, não é ruim Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas de Manaia tão importantes Me fala, por que cê tirou a devizinha do seu trio? É, hein? Caralho, ele é filha da puta A devizinha aqui tá rimando melhor que esses caras na favela Vê se cês entendem o raciocínio Porque tá ligado, mano, que eu faço a rima Sabe que eu não entro em declínio Eu sou racional Eu ouço racionais Eu uso raciocínio Ela tá batendo nos caras que é da favela Que que é isso, minha gente? A revolta do condomínio? Eu janto um MC covarde E depois que eu janto um MC covarde Eu tô vomitando verdade Sabe por que que você rima assim? Cê faz isso e aquilo Isso e aquilo Cê corre porque cê tem medo de mim Eu não tô correndo Qual a parte que ele não entendeu Que eu sou sujeito homem Tô aqui em cima do palco Sem maldade você se consome Eu me garanto com as minhas rimas Me garanto com o meu próprio nome Você já tá MC covarde Então hoje cê morre de fome Não, eu vou sair de barriga cheia Tá pensando que você é moto João, vou te mastigar aqui na aldeia Que parte? Que o prado não entendeu Que você é sujeito homem Tá bom, vou resumir a parte que eu não entendi A do sujeito e a do homem Meu Deus do céu E ele falou que ia me mastigar aqui na aldeia Você se fudeu que eu sou Jonas Acabei de sair de dentro da baleia Sem maldade você é meu prato Prado, abaixa essa bola Um rádio pra sua vaidade e outro pro seu ego Cusão, cê tá achando mesmo que tá desenrolando? Papo reto de um dia que essa zima eu tô aqui escutando Suave parceiro Eu não quero te ganhar Quando nós tá no alto Até os de olho fechado Abre o olho pra enxergar Meu Deus do céu Ele primeiro começa gritando Pagar de malandro Ai, agora eu não quero ganhar Acho que alguém aqui tá se gritando Mano, decorada Decorada Eu fiz de propósito Ele tá fazendo assim Assinando o próprio atestado de óbito O rei da construção também perdiu uma rima Você não entende, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o orno inteiro Então não faz Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu vou pra bater e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Você sabe que isso daí não é verdade Quando ele se auto-critica Ele começa a mudar de personalidade Chama-te-ra e mata o tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título não é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada se arruma E uma personalidade Se a conhecimento é que não ganha de nenhuma Eu escancarei a sua falha 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 E você é inapalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito pouco o que eu quiser Não é um homem que vai poder calar a minha boca Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher, grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles, fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho e vê se você é um mito nível Socorro, socorro, socorro Batei o bagel e derrubei, Deus é de cho Porque a barreira sou eu e você não derrubou Então nesse jogo você perdeu Eu sorri, bebê, eu tô cansado de pé escutando Casa de show, você derruba Casa de show, eu tô lotando Doide, seu postado, sou o poeta do livro Antigo a pedra no caminho do derrubando cachimbo Tudo bom, isso é um fato Só que você não pode fumar nem o baseado porque você é fraco E eu te falo, moleque, seu bicho tem que ser o rap e não o marco Eu não sou a pedra no cachimbo, eu sou a pedra no seu sapato Demorou, demorou, demorou Se a pedra aqui no meu sapato Vai dar nada arrumado, eu manjo do hiproaminado Se a pedra no sapato, então se acostuma Se eu tirar o sapato, você não vai furar nenhuma Pode crer, então tira o sapato pra me poder viver Porque mesmo tirando o sapato, você não mandou a mão Vai perder esse escasso porque não é o marechal Até porque eu que vou chegar no meu mano, você sabe o que linda ela bora A entrada você é pra mim, vem tomando de Speed Flow, eu passo a 200 por hora Então mando Speed Flow e você tá ligado Aqui eu não dá show, Speed Flow e pediu Se é irrelevante, o seu sonho é ser o filho do cante Não ou não? Então calma meu parceiro que hoje eu tô na ação Ae, agora acemele Meu sonho não é ser filho do cante, é bater no filho dele Vem, 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 vem Realmente eu faço o verso que componho Cê fala o que bater de mim é o sonho É o seu sonho, show na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Pesadelo realmente, mas calma, é seu legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Sede, cê falou que eu vou tomar no cu Só que isso não deu pra entender O maior do colisão tá aqui na sua frente Se alguém vai tomar no cu nessa porra, hoje é você Meu filho está ali, é pedrada no caminho Eu faço poesia, lágrimas descem do rosto Meu fome é pedrada e eu mato Golias Você mata Golias, mas cê é um falso messias Por isso que eu vou além Ai Zed, você é um cuzão Se até Jesus chorou, o Zed vai chorar também Mas o nosso choro é diferente Você é muito prepotente, só pra você ter noção Isso é Brasil, eu represento na noção Você chora de tristeza, meu choro é de campeão A bola tá rolando, esse cara manda a rima, a clichê Por isso que eu toco no toplinho A bola tá rodando, tu conta a vitória antes do tempo Mas com a bola eu não perco o domínio Sabe por que eu conto a vitória antes do tempo? Porque nessa batalha, mano, sua casa cai É que eu aprendi há muito tempo com o vento Que a vitória veio a partir daquilo que se atrai A vitória veio a partir daquilo que se atrai Igual eu te falei lá na Elianto Que eu tenho autoconfiança, eu desci em Madureira Aquela batalha que eu te dei uma surra Você chorou na batalha e chorou a semana inteira Falou no dia passado Quer desafiar? Zed MC não tá entendendo Olha o Neo fazendo a palhaçada Ele aplica a carteirada quando ele sabe que ele tá perdendo Zed, você tá tomando de perfect Ele já viu que vai perder É igual lá no Tecco Fight Você tomou do Rugal e não tirou um de HP Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tem que me perecer Você empinou o nariz Daí eu voendo seu pescoço Eu tô na água, tô dopando na sua cara Eu tô chutando Se quer a mente sabe quando eu tô informizado Você não anda de fuzilheira Então eu seguro o queixo Pra ele não cair em banda Você viu o Black Lima? O queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer Eu te humilei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e derrubar Não, 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 não Não, não faz um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha forma Você faz um pão Você fica embaladinha E arrimei a música Não, isso aí é porque eles são amigos Eles são amigos Os dois são amigos Se o Prado faz isso Com quem é amigo dele Imagina com quem não é Meu Deus, meu Deus e credo Caralho Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? E caiu foi sua moral Só machinou pra pegar ela e derrubar você É isso, meu Deus Eu faço sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu tô um faletal E se for que eu faço Outra é natural Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Acabou? Ah, é uma compilation mal boa Aí, rapaziada Pega a visão do C Caralho, compilation boa, cara Amassou na compilation Caralho, muito boa Muita rima boa Só rima boa Só fonte boa Deus me livre Sem nem Qual que foi o bagulho mais doido aqui não Teve muito bagulho doido Eita, porra Ele tava cheio de olhos naquela coleguinha O Prado bateu no breakout também Caralho, bateu no mano Ah, esqueci Até que o mano tinha família É um vacilo Caralho, arroz, pula show, velho Ai, muita rima boa Muita pancha O Mel também Chutando balde Perfete no Zé Perfete na Sofia Meu Deus Não, a Sofia não foi perfete não Ela tirou uns 10 de HP pelo menos Caralho, só o bagulho doido, minha troca Porra, essa copilha ficou bolada Essa só ficou bolada Tinha uma rima ruim Só o bagulho doido A batalha mais ou menos que teve Foi a do Magrão com o Black Panther E foi boa Tá ligado Porque o público não tava muito no dia É, te falo Eu vi essa edição Essa edição não foi muito legal não Mas essa aí O Magrão jogou muito O Black Panther também jogou bem Mas o Magrão tava naquele G Que não tem o que fazer Te falo Você fala Manda a Braga e fala Agora eu quero ver você fazer alguma coisa Aí ele vai e faz É, fora, complicado Te falo Rapazinha Veja a companhia de beijos que vocês acharam Tô muito misturado com o fã e deus Na criança Comenta a Braga pra não gravar aquele reto Está ligado que é a nossa bagulho doido Teve Tô muito misturado com o fã e deus 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 Obrigado.